Olá, meu nome é Ruth, trabalho há 33 anos na área administrativa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Já trabalhei no Serviço de Terapia Ocupacional, na equipe odontológica, coordenei o pool de secretários e atualmente estou no setor de lautos. Eu comecei a trabalhar no IP, que é aos 18 anos, fiz curso de auxiliar de enfermagem e acabei optando por permanecer na área administrativa. Nesse tempo eu tive meus filhos e apesar de todas as dificuldades que enfrentei em relação aos problemas de saúde deles, sempre procurei prestar um bom serviço junto aos pacientes e também colaborar com os colegas de trabalho. Tenho muito orgulho em poder participar anualmente da equipe de voluntários na realização do evento IPQ Portas Abertas. Quando não estou trabalhando, procuro frequentar eventos com meus filhos, geralmente eventos relacionados a pessoas com necessidades especiais. Um dos meus objetivos é poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para os meus filhos. Com o início da pandemia da Covid-19, decidi realizar o trabalho voluntário para organizar e fornecer, através de doações, principalmente da colaboração de amigos do IPQ, cestas básicas, as famílias de pessoas com deficiência. No começo atendi a seis famílias mensalmente, atualmente são 17. Apesar de toda a minha batalha, me considero uma grande vencedora e o IPQ tem uma grande participação em tudo isso, porque foi aqui que eu formei a minha família, criei meus filhos e também tive minhas conquistas. Então, por tudo isso, eu tenho orgulho de dizer que eu sou o IPQ.